Um Boeing 737-200 sequestrado nos anos 70 está a ser desmantelado no Brasil para se tornar uma peça de museu na Alemanha. Um grupo de engenheiros da companhia aérea alemã Lufthansa começou esta quarta-feira os trabalhos de desmontagem do aparelho abandonado há quase uma década na cidade de Fortaleza. O avião representa um dos episódios mais tensos da luta contra o terrorismo de extrema esquerda na Alemanha em 1977. Em outubro, um comando de quatro homens armados da Frente Popular para a Libertação da Palestina tinha desviado o voo Palma de Mallorca-Frankfurt, assassinando o copiloto e exigindo a libertação de dez prisioneiros do Grupo Fração do Exército Vermelho. O avião com 90 pessoas a bordo tinha realizado várias escalas durante quatro dias, antes do assalto das Forças Especiais Alemãs pôr fim ao sequestro na Somália. O tristemente célebre voo 181 da Lufthansa deverá agora ser restaurado e exposto na Alemanha por ocasião do 40º aniversário do sequestro, um símbolo da luta contra o terrorismo, segundo o embaixador alemão no Brasil.